Fala turma, beleza com vocês? Aqui é o Tom e esse vídeo é sobre a Mini Hornet. Fala turma, e aí de boa? Tom Mila aqui com mais um videozinho. Se você dá like nesse vídeo, você... Fala turma, e aí de boa? Estamos aqui no Rio. Olha aí, eu vou esperar o caminhão passar, porque se eu passar na hora com ele aí... Vai jogar água pra mim, pra todo lado. E vamos passar aqui, olha, pra que serve slide. Vamos botar o pezinho aqui e só ir de boa. Eita caramba! Agora se tiver uma boca de lobo aberta aqui já era, velho. Ah, porra, velho. Pegando água até no motor. Cê é louco demais, velho. E aí, vamos ver a loucura agora, RL no meio, no meio dos caras aí, porra. Vê mesmo a loucura. RL passando no meio dos caras. Fala turma, beleza com vocês? Então, vendi a mini Hornet e comprei a Horneteira. Só que não, brincadeira. Aqui é a Hornet Michelle da Hornet. Vou logo mandar um salve aí pra ela. Ah, complicou aí, viu? A senhora aí bateu e encostou ali, deu uma encostada. Deu uma encostada, agora eles dois vão ter que se acertar, né? Olha aí, ó. Duas mulheres fazendo besteira. Que besteira da poxa aí. Chegou a bater, não foi? Olha ali, o cara com a criancinha querendo passar e não consegue. Fala turma aí, é de boa. Esse é o vídeo especial de 5K. Corte de giro pra vocês, caralho. Vocês são foda, vocês são pica. Chegamos na nossa meta aí, graças a todos. Quem é que tá olhando, tio? Tô muito feliz, pô. Você nunca ficou feliz na vida também, não? Todo mundo olhando aí, porque isso aí é pra vocês. Eu tenho que tirar o capacete pra mostrar pra vocês aqui, hein? Achei, já. Ah, é 5K, caralho. Eita, caramba. Voltamos? Uou. Fala turma, e aí de boa? Turma, e lá aqui com mais um videozinho. Esse vídeo é só para dizer que a gente tá chegando em 5K, graças a vocês. Vocês são pica, vocês são fodas. E eu tava pensando, tendo uma ideia muito legal aqui. Fala, falou. Até o próximo vídeo. Ai, caramba. Derrubei o ventilador. Olha, vem, vem, vem. Mesma ideia. Olha essa ideia. Oi. Vou pescar, vou pescar. É o quê? Vou pescar. Vai. Você não é doido. Bora. Não, não. Vai para pé. Vai. Vai. Vai, vai. Afina, afina. É? Afina, vai. Ah, é. Vai. Esse topo aqui, olha essa ideia. As ideias. As ideias. Fala, turma. E aí, de boa? Eu estou aqui saindo da casa do Arejeiro do Grau. A gente tá... Ele tá indo para a casa de Gabi. Eu já tô seguindo o sentido casa. Vim aqui almoçar, né? Porque tu sabe, né? A casa de amigo só serve para almoçar. Então eu vim almoçar, pô. Não só serve para almoçar? A casa de amigo não só serve para almoçar? Não serve para almoçar e o cara fica a onda. Aí eu vim almoçar. Tava passando por aqui. A gente só vai dar aquela laranjeira do grau. Almoçar lá. Tava passando por aqui. Tava passando por aqui. Tava passando por aqui. Obrigado.